Oi, oi, gente! Tudo bem? Eu sou a R. Robadê, bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, trago pra vocês aqui um tratamento de cauterização capilar que sela os fios da Abrilho e Força. Se você quer saber do que eu tô falando, como que foi o passo a passo, continua assistindo. Então, peguei alguns óleos pra testar, recentemente, da revista Avon. Já uso produto Avon há muitos anos, então já acostumei a usar produtos Avon há muito tempo. Por exemplo, a linha Advanced Techniques da Avon é liberada pra quem usa ENE, é liberada pra quem faz co-wash, no-pull, no-pull, etc. Tá? Se você tá interessado em adquirir qualquer produto da linha Advanced Techniques da Avon, pode comprar. Eu só não indico sempre, né, a linha Liso, porque quanto mais você usa produto pra cabelo liso, mais tende a alisar e depois pode dar quebra futura, tá? Então, compre produto para tratamento pra cabelos ressecados, danificados, oleosos, tudo mais assim, menos pra cabelos lisos. Ok? Então, fiz aqui o tratamento, ó, se vocês verem o resultado. Tem o passo a passo aqui no vídeo, vou deixar pra vocês. Só essa franja aqui tá me irritando um pouco, mas logo, logo ela cresce, espero, né? Então, eu trago pra vocês aqui, ó, esse Advanced Techniques Óleo Cauterização, que ele é um óleo bifásico. Ele tem cinco óleos essenciais, que são macadâmia, amêndoa, camélia, semente de uva e marula. São cinco óleos essenciais nutritivos, fortalecedores pro cabelo. Assim como eu, se você gosta de tratamento, gosta de óleos que fazem tratamento profundo, que nutre, trata o cabelo ao mesmo tempo, adquira aqui esse óleo bifásico da Avon. Eu fiz o passo a passo, como ele é um cauterização, ele tem que ser usado após todo o tratamento capilar que você fizer no cabelo. No caso, eu lavei o cabelo com shampoo, tratei, condicionei e finalizei com ele, tá? Apliquei no cabelo úmido, como vocês vão ver no vídeo aqui abaixo. E fiz o passo a passo de escova e chapinha. Vou mostrar pra vocês o secador e a chapinha que eu usei, pra vocês verem que não é nada tão profissional assim, tá? Então, pra fazer o meu cabelo, eu usei esse secador aqui da Typhi. Esse é o secador comum, Typhi Smart, ele só tem duas temperaturas, é forte e fraco, e tem o jato frio. Então, pra selar as cutículas por último, eu joguei o jato frio no cabelo inteiro. E a prancha que eu usei foi essa daqui, da Gama Elegance Infinity One. Ela não é uma prancha profissional, ela esquenta muito bem em segundos e tudo mais, mas ela não é aquela prancha profissional. Ela é pra você usar no dia a dia mesmo, de acordo com o que você usa, que você vai ter o resultado desejado, tá? Então, não precisa ter produtos de salão, não precisa ser produtos profissionais. Chapinha e secador que você tem em casa, já dá pra você fazer essa cauterização aqui, sem precisar ir ao salão. Aqui tá o resultado, vou mostrar pra vocês de pertinho. Ó. Ele sela muito bem as cutículas, nutre muito. Vou mostrar pra vocês o resultado aqui também de trás. Como vocês sabem, eu não uso secador e chapinha com frequência, só uso mesmo quando é um tratamento que necessita de fonte de calor. No caso, eu fiz a progressiva Megaliz, tive que usar. Fiz agora a cauterização e tive que usar também pra selar o produto no fio. Não danificou tanto a cauterização quanto a progressiva, se bem tratada. Ela não dá quebra, não dá nenhum tipo de dano nos fios. Então, se você quer usar uma queratina ou uma cauterização já pronta, pra fazer esse processo você tem que estar com o cabelo de preferência mais tratado. Não precisa estar 100% tratado, porque a cauterização vai ajudar nesse processo de recuperação. Mas, você tem que saber a temperatura ideal pro seu cabelo, a quantidade de vezes que você vai passar a chapinha. No meu caso, eu passei a chapinha com mais vigor, né? No caso, com mais precisão na raiz. Comprimento e pontas eu já passei ela um pouco mais aberta, só pra manter o alinhamento térmico mesmo. Não fiz chapinha em si, por quê? O meu comprimento e pontas ele já é liso. Se eu passar a chapinha com mais força, mais vigor, ele pode quebrar o fio. Então, tudo que eu vou fazer no comprimento e pontas, eu evito levar com muita força, com muito vigor ao comprimento, tá? Então, tá aqui o cabelo. Aparei um pouquinho as pontas, quase nada, mas depois eu vou trazer um vídeo mesmo cortando o cabelo, que eu quero diminuir um pouquinho o tamanho pra manter o desenvolvimento dele. Gostei muito desse tratamento. Se você puder adquirir esse tratamento do Avon, pode adquirir. Vou deixar o preço aqui, que eu não lembro agora. O valor que ele é liberado pra quem usa ele, liberado pra quem faz qualquer tipo de tratamento no cabelo. Se você faz progressiva com frequência, você também precisa tratar o cabelo. Não esquece, porque o cabelo, ele precisa de nutrientes e hidratação frequentes, tá? Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado aqui do resultado do meu cabelo. Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Então, pra começar, eu vou sacudir, porque ele é bifásico, então ele tem duas fases. Vou sacudir. Vou aplicar no meu cabelo a quantidade razoável que dê pro meu cabelo. E ele tem um cheiro muito bom. E não pesa nos fios, isso que é o melhor. Então, vou usar aqui pela primeira vez. Vou começar penteando das pontas, porque é bom pra não quebrar os fios. Sempre das pontas e vai subindo aos poucos. Apliquei no cabelo todo, agora eu vou dividir, porque eu vou fazer o passo a passo mesmo de uma cauterização. Que é aplicar a cauterização, secar o cabelo com o secador e finalizar com a prancha, tá? Pra tratar o cabelo mesmo, pra proteger o cabelo e fazer com que o tratamento penetre nos fios. Então, vou dividir aqui, mais ou menos, não vou dividir certinho. Vou secar o cabelo como eu seco de costume. E vou deixar pra dividir o cabelo só na hora da prancha, tá? Vou usar o secador no jato quente, que é pra selar o fio, né? Agora eu vou terminar de secar o cabelo aqui, desse jeito que vocês estão vendo mesmo com essa escova, e já volto. Dá pra ver que eu apliquei o óleo, sequei, e o cabelo tá soltinho, ó. Então agora eu vou selar esse tratamento dentro do meu fio. Vou dividir um lado. Vou dividir o outro, vou deixar aqui a parte de baixo, e vou prender. Prendi, deixei essa parte aqui, que é por onde eu vou começar, e vou prender essa franja horrorosa aqui. Porque ela vai me atrapalhar. Não tenho espelho, o espelho tá no quarto, e vou fazer com a prancha. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. But it's jumping in a human hand. Grasping into a life. Life is happy, but it's so insane. We must merely make a stride. Savannah. I'm coming home. Savannah. We'll never be alone. Savannah. The beauty of... For the people, for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah. Acabei de fazer aqui a chapinha em todo o cabelo. Cauterizei todos os fios. Tá bem seladinho. Olha isso. Olha que franja horrorosa. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. But it's jumping in a human hand. Grasping into a life. Life is happy, but it's so insane. We must merely make a stride. Savannah. Savannah. I'm coming home. Savannah. We'll never be alone. Savannah. The beauty of the world. Savannah. Let's all sing. Let's do it. Tchau, tchau.